Uau! Isso é blueberry? Hum, eu adoro! Como é apetitoso! E eu tenho um prato inteiro de morango. Que legal! Quero provar o mais rápido possível. Não duvido que é bem doce. Hum, o que vamos fazer? Mabel, você tem ideias? Sim, nós vamos fazer sorvete. Gente, antes de tudo, vamos abrir a garrafa de leite e vamos colocar aqui. Essa tábua é super gelada. Por isso, vai esfriar tudo bem rápido aqui. E agora vamos colocar blueberry. Uau! Super legal! E eu vou ter sorvete de morango. Então, vou recortar aqui no meio. Super! Uau! Eu tenho uma ideia. Acho que eu consigo recortar aqui o coração. Olha só! Que lindo que ficou! Dá like se você gosta de morango. E agora vamos colocar aqui no leite. Ah, como é que eu vou diminuir o óleo aqui? Oh, eu já sei. Eu vou fazer assim com meus braços. Oh, sim. Não é à toa que eu tô frequentando a academia. E agora? Ora, eu vou colocar aqui. Perfeito! Só falta diminuir tudo aqui. Vamos, vamos! Que nada vai... Fugir! E aqui? Minhas batidas! Super! Uau! Mabel tão forte? Eu não gostaria de ser assim. Hmm... Tô adorando. Então, vamos diminuir tudo? Oh, sim. Tô conseguindo. Então, é isso. Vamos colocar tudo assim no rocambole. Oh, tô sentindo como vai ser gostoso. Hmm... Vamos colocar tudo esse rocambole aqui. E vamos colocar xarope de chocolate. Então... Vai ser melhor. Uau! Degustação maravilhoso. Então, vamos colocar um xarope de morango. Oh, sim! Então, vamos provar. Primeira vez. Eu tô fazendo sorvete. Então, vamos ver. Será que ficou gostoso? Eu tô muito feliz. Olha. Meu sorvete é maravilhoso. Eu tô muito feliz. Uau! Meu sorvete e uba-buba. Legal. E cor de rosa. Eu amo. E eu tenho essa uba-buba com Coca-Cola. O preto é meu melhor. A cor favorita. Uau! Um sorvete. Um sorvete? Quero provar. Parece apetitoso. Uau! E agora... Vamos colocar aqui... Fazer bolha do sorvete. Uau! Olha só! Cor preta. Maravilhoso. Ups! Eu tô tão engraçada. Sim, você é muito engraçada mesmo. Mas eu também quero provar meu chiclete. E eu vou comer devagar. Uau! Olha só! E agora eu também quero fazer essa bolha. Espero que não vai assim. Uau! Tão grande. Acho que eu fugi. Eu tenho uma ideia. Hum... Como voltar aqui? Olha só! Maravilhoso! Obrigada, Mabel. Você é melhor. O quê? Isso é um cacto? Nossa! É muito aqui. De verdade. Cheio de agulhas. Também tenho cacto mais a cor de rosa, Mabel. Tô com... Ai, medo. Eu não quero provar. Ok. Vamos ver. Hum... Vou conseguir aqui. Au! Minha língua. Vamos lá. Eu vou recartar. Aqui. Assim. Peguei. Oh! Consegui. E agora posso provar um pouquinho. O que é que está acontecendo? Oh, nossa. Que horrível. Hum... Esse pedaço foi apetitoso. Não quero. Eu também não quero. Ok. Eu tenho ideia. Eu posso tomar esse suco. Então, vamos ver. Ai, que horror. O que é que está acontecendo? Por que assim? Mabel, tô com medo. Agora você parece um cacto. Nossa, que engraçado. Uau! Que lindo. Hum, um burger cor de rosa. Eu quero provar. Hum, mas eu também tenho burger, mas é preto. Uau! Tão suculento. Tô salivando aqui. Eu tô com muita fome. Ah, que que é isso? Esse meu burger é melhor. Então, vou prová-lo. Uau! Que lindo. E a aroma. Meu burger é tão legal. Oh, sim. E por dentro tem marshmallow. O que pode ser melhor? Oh, isso que eu preciso. Roxy, tenho a certeza que meu burger é bem melhor. Não consigo parar. Nossa, olha só. Ups, Roxy. Você é tão engraçada. Que que você tá... Ah! Ah, eu tenho aqui de algodão doce. Bigode. Aliás, Mabel, você também tem. Eu, bigode de molho. Melhor do mundo. Então, Roxy, estamos tão engraçadas. Oh, você não provou? Então, deixa eu provar seu burger. Ok. Hum, seu burger parece muito doce. Vamos provar. Olha só como está esticando esse marshmallow. Roxy, preciso falar que seu burger é maravilhoso. Quero mais. E eu disse, Mabel. Mas, seu... Adorei. E eu já comi. Muito obrigada por compartilhar comigo. Você é melhor. Você e seu burger melhor. Obrigada. Ah, não. Isso são balas ácidas. Eu não quero provar. Oi, Mabel também. Nossa, olha só. Roxy, por quê? Tá tão pequeno. Já que é cima, então você começa. Ok. Vou arriscar pra provar. Ups. Minha nossa. Tão azedo. Olha só. E aqui caiu. Mabel, agora você. Ok. Deixa eu provar. Oh, sim. Parece enorme. E nem consigo cortar. Não se preocupe, amiga. Eu vou te ajudar. Olha só. Eu tenho furadeira. Então... Uau, olha só. Esse pirulito tão forte, mas eu consegui. Então... Uma ideia super massa. Hum... Muito acedo. Ah, meu corpo. Meu rosto. Uau, Mabel. Você virou um buraco negro. Ah, puxando. Gostou do nosso vídeo? Então dá like. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com amigos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.